Lembrei-me de ti Lugar de uma praia Saia na areia Aberta por amar o luar De mim refletindo o teu sim O meu sim O teu sim Já me lembro de tudo Já sei mais do que eu queria Agora é só esquecer A felicidade de ter sido um só contigo um dia Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Abrindo a casa Jardim renascido A tua revolta Mordendo a cantiga do mar Gritei sem poder mais Chorei 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 Já me lembro de tudo Já sei mais do que eu queria Agora é só esquecer A felicidade de ter sido um só contigo um dia Quem és tu? 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 Se inscreva no canal Já me lembro de tudo Já sei mais do que eu queria Agora é só esquecer A felicidade de ter sido só contigo Um dia Um dia Quem és tu? 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 Tu? Tu?